A Escócia fica ou não fica no Reino Unido? Direto de Edimburgo, nossos repórteres mostram que pela boca de urna, a maioria prefere que o país não se separe. Uma ideia original. Esculturas em fontes de São Paulo chamam a atenção para os rios poluídos. De fundo parece um homem mesmo que vai pular no rio. Futebol, jogador empolgado comemora gol e se dá mal em Curitiba. Ronaldinho Gaúcho perde fênalti e estreia no México. O Brasil dos Brasileiros. Você vai conhecer a história do casal que realizou o sonho de ter o próprio negócio. Bom apetite. Está no ar o SBT Brasil com Josebal Peixoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu hoje o homem apontado como chefe do tráfico de drogas no complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. Essa mega operação levou outros 24 suspeitos para a cadeia. Em mais um dia de depoimentos, a mulher de um dos réus disse à justiça que foi pressionada pela polícia a confessar a participação do marido no crime. Um camelô e um policial militar foram baleados agora há pouco na Zona Oeste de São Paulo. Três pessoas morreram em dois acidentes de trânsito impressionantes em Manaus e Cuiabá. O Eves Gandra chega a dizer que o automóvel é bem imóvel, tinha que pagar IPTU e não o IBGE. Não sai do lugar. É isso aí. E a taxa de desemprego, Josebal, no Brasil é a maior desde 2009, onde foi o auge da crise global. O número é do IBGE, que divulgou hoje a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNAD 2013. Para decidir se depois de mais de 300 anos o país fica no Reino Unido ou deixa o bloco. O resultado sai amanhã. As últimas pesquisas mostram que a maioria defende a permanência. Os enviados especiais, Sérgio Uti e Raul Ney Nunes, acompanharam a votação em Edimburgo. E daqui a pouco, o filme brasileiro escolhido para concorrer a uma vaga no Oscar. A obra de arte divertida e provocadora no poluído Rio Pinheiro. O jogador do Botafogo pode ser punido por falar que a CBF é uma vergonha. O nome é o Gaúcho, o chuta Pernambut para fora na estreia em time mexicano. É já já. 15 pessoas foram presas na Austrália na maior operação já feita contra o terrorismo no país. É, os detidos são suspeitos de ter ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico. E saiba agora como foi a quinta-feira dos candidatos à presidência da República mais bem colocados nas pesquisas. Marina Silva, do PSB, cumpriu a agenda no Sudeste. A S.U. Neves, do PSDB, no Nordeste. E Dilma Rousseff, do PT, permaneceu em Brasília. Acontece um protesto numa das avenidas mais importantes da Zona Sul de São Paulo. Centenas de manifestantes fecharam a Avenida Giovanni Gronk e atiaram fogo a uma barricada de pneus. Os manifestantes exigem melhores condições de moradia. A polícia ainda não chegou ao local. E em instantes, FIFA manda a CBF doar dinheiro gasto com relógios de luxo. Ronaldinho Gaúcho decepciona o torcedor mexicano em estreia. A rodada que deixou Palmeiras e Botafogo na zona de rebaixamento. E o filme brasileiro que vai disputar uma vaga na cerimônia do Oscar. A gente volta já já. Muitos paulistanos imaginam o dia que vão poder aproveitar os rios que atravessam a cidade para o lazer. É, mas isso é um sonho bem distante, viu, José Paulo? Porque nadar nas águas sujas do Tietê e do Pinheiros, só mesmo para os mergulhadores de uma exposição. Você vai ver a seguir o Brasil dos Brasileiros. E você vai conhecer o casal que fez da comida caseira o ganha-pão da família. Dirigentes da FIFA terão que devolver presente de luxo dado pela CBF. E a história do último detento da Penitenciária de Segurança Máxima de Ilha Grande. A gente volta já já. O famoso presídio de Segurança Máxima de Ilha Grande, no Rio, foi explodido há 20 anos. Só que o último detento continuou cumprindo a pena na ilha. E agora, aos 83 anos, ele está a uma semana de conquistar a liberdade. Sigue Marcos. No Brasil dos Brasileiros, você vai ver a história de um casal que realizou um grande sonho. Montar um restaurante. A comida caseira servida por Sueli e Fernando, atrai cada vez mais pessoas. E ajuda a movimentar o turismo da pequenina Brumadinho, perto de Belo Horizonte. Futebol. Depois de falar que a CBF é uma vergonha, o atacante Emerson Sheik do Botafogo deve ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Bruno Vickari, boa noite. O Emerson Sheik acabou plagiando nosso colega Boris Casu. Isso é uma vergonha, né? Agora, os jogadores podem se manifestar assim? É, eu acho que eles têm que se manifestar assim, né, Raca? Mas é importante que seja sempre com bons argumentos, né? Não apenas jogando aí palavras no ar. Bom, o Cruzeiro voltou a abrir sete pontos na liderança. Mas falando nisso, um presente da CBF gerou a maior polêmica na FIFA. No México, o Ronaldinho Gaúcho não teve uma boa estreia pelo Querétaro. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.